Existe um grande clube na cidade que mora dentro do... Barine, queria que você comentasse a respeito da importância de uma vitória como foi essa do Cruzeiro hoje. Cruzeiro que lá atrás no primeiro turno teve uma derrota por Bahia e o goleiro do Cruzeiro, Rafael Cabral, falou que aquela derrota foi muito importante e a vitória de hoje também, da maneira que foi, com o jogador a menos, nesse final o time do Bahia indo pra cima, foi também muito importante pra que o Cruzeiro espere ir pro restante da competição. Queria que você falasse a respeito disso, qual a importância de uma vitória como essa, como foi a de hoje. Obrigado. Boa tarde pra todos. Sim, a importância é muito grande. A gente consegue manter o invicto aqui no Mineral, com a nossa torcida, que é muito importante pra nós. E, logicamente, a gente havia ficado muito doido no primeiro jogo lá e tínhamos ganas de ter esse jogo de volta aqui no Mineral. Acho que era um jogo muito difícil pra nós, por como foi toda a preparação, com a quantidade de jogos que a gente venia tenendo, com o viagem, com diferentes dificuldades que todo o elenco pôde superar sem pôr desculpas, sabendo que somos um time grande. E aí vamos sempre pra frente e não ponemos desculpas. e tentamos sempre ir para adelante contra qualquer rival. Então, foi muito importante poder vencer, com o nome de menos, com muita coragem dos jogadores, ainda com um jogador de menos indo pra frente e querendo ganhar o jogo, não especulando. Então, ficamos muito felizes com a vitória. Martim, o Cruzeiro que teve novidades, né? O Bruno Rodrigues começando a partida, o Pablo Siles, né? O uruguaio também, vocês conhecem bem de futebol uruguaio. Eu queria que você comentasse também a importância desse elenco com opções, né? Vocês ganhando opções, Stênio, né? Fazendo gol, porque a gente via que tinha um cansaço, né? E normal de tanto que entrega que tinha de vocês nesse primeiro turno. Sim, muito importante. Muito importante que todos os jogadores que vão vindo ao time podam fazer o bom. Hoje foi muito claro como o Stênio pôde fazer esse gol. Lógicamente que não é o escenário ideal que os caras podam começar a jogar quase sem treinos, porque o Pablo teve muito poucos treinos. Mas, é o que eu falava, a gente não põe desculpas, os jogadores não põem desculpas, eles estão prontos pra fazê-lo e pra fazê-lo bom num time como o Cruzeiro, que não é fácil. E estamos muito felizes e sabemos que ainda temos muito pra melhorar. Hoje tínhamos muitos jogadores fora que não podiam fazer a partida, então, a gente pôde sobrepassar essas dificuldades e fazer um bom jogo e ganhar de Bahia. Martim, boa noite. Hoje a comissão técnica chega a 40 jogos na temporada. Você acha que agora com uma semana pra trabalhar essa equipe, o momento é mais de recuperação física desses atletas? E queria saber de você se você acha que o ápice do nível de concentração, de jogo, já foi atingido por esse elenco. Obrigado. Sim, são muitos jogos. A gente está muito feliz, a comissão está muito feliz trabalhando aqui. E Paulo falou no jogo passado, né? Físicamente, o time está se sentindo porque é lógico, porque venimos de Maceió com um viagem de 10 horas, menos de 48 horas já estamos jogando, com jogadores que se sentiram mal e que não puderam estar, ainda Rafael Cabral fazendo um jogo excelente e estava com vômito, com diarreia, assim como mais do 50% do plantel desse jeito. ainda a gente da comissão, assim, então está sendo muito difícil para nós, mas a nossa cultura e a nossa forma de trabalho é de não pôr desculpas e jogo a jogo ir para frente. E por isso é o que falamos. Sabemos que agora temos uma semana para poder descansar, para poder trabalhar, porque ainda a gente não está trabalhando na semana, não está podendo trabalhar em campo. E seguramente o time se vai ver ainda melhor, porque falta toda uma segunda rodada, onde a gente não vai especular, se não que vai seguindo jogo a jogo para frente para ganhar cada jogo. Martim, falando desse jogo a jogo que você tem falado, você mencionou agora, esse pessoal que chegou depois, teoricamente, está um pouco melhor fisicamente do que os outros, não fizeram a pré-temporada, é verdade, mas o que vocês da comissão técnica esperam desses jogadores que chegaram agora para ajudar esses que já estão um pouco mais cansados fisicamente para o time continuar mantendo esse padrão de jogo? Sim, acho que é muito importante, porque se você olha a janela, não só de Série B, sino Série A, os times se reforçam e buscam jogadores que aumentem o nível. Nós venimos com um muito bom time, que fizemos uma primeira rodada excelente, e temos trazido jogadores que estão aumentando o nível e que se estão incorporando rápido ao jeito de jogar da gente, ao jeito de treinar da gente. E estamos muito contentos com como eles estão vindo. Lógicamente, que foi muito pouco tempo, uma semana, poucos treinos, mas conhecemos eles e sabemos o que nos podem dar, e seguramente eles se vão adaptar rápido à nossa forma, à nossa cultura, e vão poder dar bons resultados, como foi hoje. Martim, com relação à arbitragem, hoje o Broc, ao final da partida, reclamou muito mais uma vez da expulsão dele, critérios diferentes da arbitragem em relação a faltas cometidas praticamente semelhantes para os dois lados, o que você pode avaliar dessa arbitragem de hoje aqui no Mineral? Sim, o tema da arbitragem, quando o jogo acontece, a gente vê, olha e toma as suas próprias conclusões. Nosso trabalho é preparar o time, e assim como falamos do cansancio, não ponemos desculpas, assim como já se ha falado em jogos passados, onde a gente não tem boa sorte com a arbitragem, seguiu trabalhando e seguiu indo para frente, vai acontecer a mesma coisa. Eu concordo que houve lances que foram ainda difíceis de entender, mas a gente vai seguir trabalhando e nosso foco está no campo. Os jogadores, a comissão, está no campo, as coisas que a gente pode fazer para seguir melhorando como time, e não tem desculpa nenhuma. Martim, você falou aí sobre não dar desculpa nem nada, mas o Cruzeiro enfrentou aí um problema muito grave, depois que voltou da viagem lá para Maceió, para o jogo contra o CSA. Como foram esses dias? Ontem não foi possível dar treino. Como que vocês trabalharam para tentar ter o máximo de jogadores neste jogo, para ter uma atuação diante de um grande adversário? Como que aconteceu tudo e como que vocês trabalharam para escalar o time para essa partida? Sim, foi muito difícil até hoje e amanhã não sabíamos quem ia jogar. É a realidade. Ainda jogadores que vinham sendo titulares, ou estava planejado que eles pudieran jogar ou ficar no banco, não puderam estar. E tiveram que fazer o outro, que sabíamos que eles estavam cansados, mas hoje, como falei, mostraram o coração que este time tem, mostraram o coração que o grupo de trabalho tem, comissão, jogadores, diretoria, todo mundo que está ligado no Cruzeiro, está com essa cabeça, porque sabemos que a responsabilidade de nós é muito grande, temos um sonho de 9 milhões de pessoas, então não podemos estar ponendo disculpas, ou saber que não vamos ser cobrados entre nós, de que temos que dar sempre no máximo. E assim o enfocamos, tratamos de enfocar nos jogadores que se estavam, hoje e cedo na manhã, quando vimos os jogadores que não podiam fazer, vimos os jogadores que estavam, e aí tratar de arrumar o melhor time. Por sorte, venimos com o Paulo a cabeça, venimos trabalhando muito bem, há muito tempo, então os jogadores podem rapidamente ajustar-se ao que a gente pede, ao que o jogo pede, e assim foi feito. Martim, mesmo com toda essa situação envolvendo aí, a situação biológica dos jogadores, por todos esses problemas que já foram comentados, o grupo se esforçou, se dedicou ao máximo, deixou praticamente tudo dentro do campo, mas eu queria falar especificamente do goleiro Rafael Cabral, que hoje teve uma participação muito decisiva, principalmente nos minutos finais do jogo, queria que você falasse da atuação dele especificamente. Bom, especificamente, primeiro que sim, foi todo o time, todo o elenco, mas logicamente que Rafa hoje teve um jogo muito importante para nós, Rafa estava dentro desses jogadores que não sabíamos se ele ia poder jogar, porque ficou ruim nesses últimos dias, e logicamente que ele teve uma atuação da qualidade de jogador que ele é, que é um jogador que a gente nos dá muito nível, muito nível, e estamos muito contentos, porque é um cara que trabalha muito, que é muito humilde, muito dedicado, é muito importante no elenco, então estamos contentos com a atuação dele, e sabemos que vai seguir por esse caminho. Música 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 Música